Fala galera, bem-vindos a mais um PC do inscrito do canal e esse é o PC do inscrito Gabriel Lucas Ele já mostrou aqui pra gente 3 PCs dele, ele muda bastante de configuração E esse é o PC do inscrito número 35 As especificações são as seguintes, processador é um FX80350 refrigerado com Corsair H55 Placa-mãe é uma GA-990FXUD5 De memória RAM são 8GB de 1600MHz da Corsair Um HD de 1TB da Western Digital Mais um SSD que eu esqueci de colocar aí na configuração O gabinete é o PCI de Reno A placa de vídeo é uma R9-280X da PowerColor E a fonte é uma Corsair RM750 Vamos aos shots Ele esqueceu de mandar a primeira imagem que é a da visão geral com o gabinete com a tampa lateral aberta Porém dá pra ver que ele comprou o cabeamento Sleeved O que deixa a montagem mais clean E conforme for passando aí as imagens, vamos conseguir ver melhor Nessa imagem vocês também acompanham os dois pentes de memória da Corsair Aí está o SSD dele, que é da Lexitor Ele não mandou a configuração desse SSD, então eu não sei qual o tamanho dele Provavelmente deve ser cerca de 128GB Nessa outra imagem também podemos ver o HD E esse é um gabinete que põe os componentes de armazenamento todos lateralmente em forma de gaveta Nessa outra imagem temos a R9-280X Modelinho da PowerColor A dissipação de calor dela é muito boa Como vocês estão acompanhando aí nessa imagem São três heatpipes que são essas tubulações de cobre E isso faz a refrigeração ficar muito mais eficiente E essa é uma placa de vídeo que vai rodar a maioria dos jogos aí em Full HD E tudo no Ultra A fonte é uma RM 750W da Corsair C80 Plus Gold O que eleva a eficiência de energia Uma marca muito conhecida no canal Recomendo muito ela Além disso, ela é modular O gabinete é o PCI-AS Rino Que também pra mim é um dos melhores custo-benefícios do mercado Um gabinete completíssimo Tem um fluxo de ar muito bom Uma montagem excelente E o preço não é tão elevado O designer dele é bem arrojado Leva um acrílico na tampa lateral Proporcionando a visão interna do gabinete Sem ter que retirar essa tampa E como podemos ver nas imagens Ele tem um espaço pra arrumação muito bacana Se você gostou do vídeo, clica no joinha de seu nome a favoritos Se não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever E se quiser participar do PC do inscrito Basta enviar as fotos do seu PC Para o e-mail que tá na descrição desse vídeo Lembrando pra mandar o máximo de fotos Que vocês puderem Porque o vídeo fica mais dinâmico e mais detalhado E também não esquecer de colocar a configuração completa No corpo do e-mail Pra que eu não erre ou não fique faltando Nenhuma informação nas especificações gerais do PC Um abraço a todos, tudo de bom e valeu!